Dinheiro esquecido. O sistema do Banco Central tem quase R$ 8 bilhões disponíveis para resgate dois anos após lançamento. Segundo a instituição, R$ 6 bilhões foram resgatados até janeiro de 2024. Saiba mais detalhes neste vídeo. De acordo com o Banco Central, cerca de R$ 7,97 bilhões estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber. Os dados são referentes a janeiro de 2024. O sistema de valores a receber, ferramenta lançada em janeiro de 2022, é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive pessoas falecidas, e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. A maioria dos valores esquecidos estão em bancos que possuem cerca de R$ 4,7 bilhões no total. A maioria dos valores esquecidos estão em bancos que possuem cerca de R$ 4,7 bilhões no total. Para fazer a consulta e saber como solicitar a devolução, é necessário acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Vale ressaltar que esse é o único meio para verificar e solicitar esses valores. É importante salientar que, via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para o recebimento. Não possuindo uma chave cadastrada, será necessário entrar em contato com a instituição e combinar a forma de recebimento. Uma segunda opção é criar uma chave e voltar ao sistema da instituição para fazer a solicitação. Até o final do ano passado, quase R$ 6 bilhões já tinham sido resgatados. As informações são do G1. Para mais informações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.